oi filha tudo bem tá bem ajeitado aí a gente vai dar um passeio agora com seu pai a gente tá esperando tá eu vou aproveitar e colocar um cinto aqui pronto agora tá arrumando tá certo o papai chegando agora a gente vai dar um passeio bem devagarzinho pra ver se você se acalma um pouquinho você vai gostar você vai dormir na cadeirinha você vai dormir na cadeirinha a mamãe trouxe vários brinquedos olha só a gente vai dar um passeio bem gostoso tá bom a gente ajeitar aqui pronto tá meio friozinho hoje né é ó tem arzinho quente tá vendo tá pronto olha só que a mamãe trouxe o papai tá fazendo brincadeiras com o carro filhinho olha só o dino mamãe trouxe o dino pra você mamãe trouxe o dino você tá com sete mamãe também trouxe água olha só a paisagem que bonito que tá hoje esse céu azul olha olha só o dino você ficou com medo do barulhinho não precisa ficar com medo filhinho o que que a gente vai ter aqui se quer um suquinho de laranja ou se quer uma água meu filhinho e qual que você quer mamãe trouxe os dois quer uma água primeiro a mamãe pega pra você uma água então tá fica tranquilo pra onde você acha que a gente tá indo pra praia será não sei mas eu sei que você vai dormir bastante vamos pegar aqui ó tá tudo tá tá tudo tá tudo tá Olha que céu azul, tá vendo? A lombada, você gosta da lombada? É, faz assim né, com o carro. Tá docente? Eu vou dar um pouquinho pra você de água, tá bom? Muito bem. Olha só, mamãe, isso aqui é suco de laranja. Então, pera aí. Vou pegar aqui o que a mamãe trouxe na garrafinha da laranja. Né? Bem legal, ó. Tá vendo? Olha só a garrafinha da laranja. Tá vendo? Vai colocar um suquinho aqui dentro, ó. Vai colocar aqui dentro da laranjinha. Tá vendo que sai a cabeça da laranja? Agora pega aqui, ó, no canotinho. Tch, 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 tch. Nossa, se empapou todo de suco de laranja, meu Deus do céu. Tem que pegar o lencinho. Espera, hein, tem que pegar o lencinho. Se sujou inteiro isso. Tem que pegar e passar o bensinho agora, ai eu que colo. Pega aqui. Muito bom, William. Só sujeira, né? Liguei no parque. Bebe, liguei no parque. No balancinho da árvore. Ele gostou do balancinho. Deixa eu pegar aqui a sua necessaire. Deixa eu ver que a mamãe trouxe. Tá com frio. Eu vou te colocar o que você estiver com sono. Achei sua chuqueta. Aqui é a chuqueta. Isso. Muito bem. Ok. Ok. Deixa eu guardar aqui. A mamãe trouxe os seus brinquedos. Esse aqui que você gosta bastante. Olha só, o parque está fechado hoje, filho. Que bocha. É porque choveu bastante. Esfriou, né? Olha só. Olha. Que bochinha. A gente vai caminhando mais um pouquinho. Tá bom? Segura esse aqui, segura. Esse aqui é bem legal, tá vendo? Tá vendo? É. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu tenho esse aqui, chocalinho. Esse aqui, chocalinho, o que? Eu tenho a milhoca que você gosta muito. É, esse aqui a gente eu quase pegou, né? Você gosta dessa milhoquinha? Que boche? Olha só Olha filho Olha essas árvores que bonitas Olha só que lindas Quando você tiver mais idade Eu vou te trazer aí Super fofinha Deixa eu ver aqui Vamos passar o colírio Aqui ó O remédio do nariz Vamos lá O remédio do nariz Deixa eu deixar o brinquedo aqui Aqui tá com o nariz Tupi Aqui tá com o nariz 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 Olha, olha só esse aqui dos chaveirinhos, que bonitinhos, bonitinhos, bonitinhos. Aí tem um bichinho fofinho. O que mais que você gosta, filho? Mamãe vai deixar esse aqui sentar mais na minha olhada. Deixa eu ver. Ai, tem a bonequinha da... Olha a lombardão. Esse aqui sensorial, olha. Olha só, não tem uma nuvem no céu, filho. Não tem uma nuvem no céu. Tá bem bonito o dia hoje. Bem bonito o dia. Olha só, mãe, trouxe esse aqui. Diana, de N com E. Tá quase dormindo, né? Deixa eu pegar aqui uma da sua coisinha de chá de camomila. Cê gosta de ficar com cheirinho perto. Olha só as paisagens desse lugar. Vem ficar bem aqui um bocadinho de vocês. Isso. Opa, não precisa jogar. Mamãe pega, tá? Vou colocar a naninha então. Agora pode dormir que a gente fica andando até você dormir, tá bom? Olha que cheirinho gostoso de neném que tá na naninha. Aí você acorda lá, tá bom, filho? Ops. Ops. Ops, cuidado. Eu tô aqui, a mamãe tá aqui, tá bom? A mamãe tá aqui do seu lado, pode dormir. E a gente já tá chegando. Vai ter lindos sonhos. Lindos, 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 lindos. Lindos sonhos. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Lindos, lindos sonhos. Aninha. Ó, barulhinho, 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 barulhinho. Barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Uma curva Chega 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 tá dormindo, tomou um soninho o soninho vem chegando o soninho chegando chegando o soninho chegando 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 seung chegando chico 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 saung caこう chico 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 Obrigado.